Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar sobre o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Sobre o novo item que será lançado nessa semana Olhem só o que está escrito Em breve, arco explosivo O tiro com o arco pode ser uma explosão de diversão Então manos, como já era de se esperar, o arco será lançado na atualização dessa semana Ele já tinha aparecido na tela de carregamento da semana 5 E também naquela tela das skins do passe de batalha no início ainda dessa temporada E ele está chegando finalmente nessa semana Vamos ver como vai funcionar esse novo item E tipo assim rapaziada, pra quem está se perguntando se esse arco será parecido com os outros arcos já adicionados no game É provável que ele vai ser bem diferente Já que ele é um estilo explosivo, que é uma novidade, tá ligado? E também porque foi encontrado nos arquivos do jogo Que esse arco terá a função da trajetória do tiro Assim como as granadas Sabe quando você vai lançar uma granada Seja grudante, granada de impulsão, bomba de fedor Aparece a trajetória do seu lançamento? Então, esse arco também terá essa função Vai ser uma parada bem interessante Vamos ver como é que vai funcionar esse item Mas outros detalhes dele ainda não foram vazados Como por exemplo, o dano que ele causa Qual munição que usa, ou se será munição infinita Enfim, a gente só vai descobrir isso quando o item for lançado Na atualização dessa semana E a atualização será apenas de conteúdo E já foi anunciada a data e horário lá no Twitter do Fortnite Prepare seu arco A atualização de conteúdo do patch 8.2 Chega amanhã, 2 de abril Às 8 horas da manhã no horário de Brasília Sem necessidade de download ou de fechar o servidor Então é provável que amanhã não cheguem muitas novidades no game Porém, fiquem ligados aqui no canal Porque se tiver muitas novidades Eu vou trazer o mais rápido possível logo amanhã cedo Aqui pra vocês, beleza? Mas bom galera, eu não sei se vocês perceberam Acho bem difícil não terem notado Hoje é dia 1º de abril O famoso dia da mentira, dia das trollagens Então 60, 70% aí do conteúdo Que vocês consumirem hoje na internet É fake O pessoal tá trolando geral E na comunidade do Fortnite Isso não está diferente Muita gente compartilhando notícias falsas Pra trollar a galera Que a Goal Trooper vai voltar A Renegade Raider vai voltar Mas é claro que são todas notícias falsas Porém, tem gente acreditando nisso, tá ligado? Principalmente uma notícia Que meio que a galera acreditou bastante Já que foi muito bem feita Foi compartilhada lá no Twitter, né? Do leaker ChinaBR Olhem só o que ele colocou Aparentemente, essa notícia Está lá no Fortnite da Rússia Tradução Apóia seu criador de conteúdo favorito E ganhe mil V-Bucks na sua conta Do dia 1 de abril Até o dia 5 de abril Aí tem essa imagem, né? Que mostra essa tal notícia Lá no Fortnite da Rússia Mas isso, mano É muito fake É claro, foi bem feito isso aqui, né? O cara se puxou aí pra fazer Essa parada falsa E muita gente acabou acreditando Mas é claro, né? Que são notícias falsas aí Rodando hoje na comunidade do jogo E essa aqui é uma delas Então tome cuidado com isso Todo mundo sabe que as notícias fakes Se espalham rapidamente Então é bom, né? Vocês duvidarem de certas coisas Que o pessoal compartilha Principalmente hoje Que é o dia da mentira Praticamente tudo que tem na comunidade É falso, né? Imaginem só A Epic Games da mil V-Bucks Aí para os jogadores É quase impossível acontecer, né? Vamos ser bem sinceros E bom, rapaziada Agora falando uma notícia Que não é fake, tá? Essa aqui é verdadeira mesmo É sobre as vans de respawn Eu falei sobre essas vans Há um tempo atrás já Elas estão nos arquivos Desde o início dessa temporada 8 E podem ser encontradas No modo replay Só que oficialmente Elas não foram lançadas Só que é o seguinte Recentemente teve a Copa Luxo Do Fortnite, né? O competitivo do jogo E eles estavam mostrando O replay da partida Quando o personagem Passa perto dessa van É claro que na partida Não tinha van Ela apenas está bugada No modo replay E tem a opção Quando você chega perto dela Olhem só Que está escrito o seguinte Que você precisa ter O cartão de reboot, né? Que seria mais ou menos O cartão que o seu amigo Dropa quando ele é finalizado Para quem está perdido Essa van de respawn Serve para você ressuscitar, né? O seu amigo Seja no modo dupla Ou esquadrão Ou seja Ele é finalizado Você vai conseguir reviver ele Apenas uma vez Só que, manos Não é somente Você chegar perto da van Pelo jeito que você vai Reviver seu amigo Quando ele é finalizado Ele vai dropar um cartão, né? Você vai ter que carregar Esse cartão aí na sua mochila E levar até essa van De renascimento E quando seu amigo Ele renasce Ele não renasce Tipo sem nada, sabe? Só com a picareta Ele vai ganhar alguns itens também Ele renasce com 100 de material 75 de munição Madeira, né? O tipo do material E a munição é média E também um rifle De assalto médio comum No caso A M4 cinza Então é uma parada Bem interessante Essas van de respawn Ainda não foram lançadas Oficialmente E pelo visto Estão prestes a serem lançadas No game Vai ser uma parada Bem inovadora no jogo, tá ligado? Você ressuscitar o seu amigo Que ele já é finalizado Seja no modo esquadrão Ou no modo dupla Só que tem uma dúvida Ainda da galera O pessoal tá comentando Que é o fator das kills Se você finalizar um cara E depois o amigo dele revive Você vai ganhar kill ou não vai? Enfim, né? Vamos saber isso Só quando esse item For lançado Se tiver outra novidade sobre isso Eu trago aqui no canal Para vocês, ok? Mas por enquanto temos apenas Essas notícias sobre isso E rapaziada Outra novidade bem interessante É sobre o helicóptero, né? Que chegou no mapa um tempo atrás Está dando voltas pela ilha E hoje Ele se encontra perto Da praia da preguiça Como dá pra ver nesse mapa Criado pelo usuário Seaud O helicóptero já fez 11 movimentos Quase completou uma volta inteira na ilha Só que pelo visto Ele vai começar a andar no centro dela agora No meio da ilha, né? Porque antes Ele andou só pelas bordas Porém no décimo primeiro movimento O último movimento que ele fez Ele deu uma entrada no centro da ilha Perto ali do Lago do Saque Pode ser que nos próximos movimentos Ele passe perto de Torres Tortas Que a terra é empoeirada Mas é claro que nada está confirmado E esse helicóptero continua sendo um mistério Porém é muito, muito provável Que ele faça parte da história Dessa temporada 8 E do Fortnite Battle Royale Então deixe embaixo nos comentários As teorias de vocês A respeito disso E agora eu quero falar pra vocês Uma notícia bem polêmica Envolvendo um possível plágio Da Epic Games É o seguinte Ontem Um usuário lá no Facebook O Ruby Ramirez Compartilhou, né? A sua insatisfação Com relação à skin do Taro Essa skin aí do Fortnite Foi lançada em novembro do ano passado E esse usuário Fez uma arte, né? Dessa skin, vou dizer assim Antes dela ter sido lançada Que é essa arte aí, manos Como dá pra ver Ela é muito, muito parecida Com a skin do Taro Que foi lançada depois Aí no Fortnite Battle Royale Então ele acusou a Epic Games De plágio aí Da sua arte, certo? Só que um detalhe importante É que esse usuário Compartilha suas artes Lá no site Devian Art E lá ele tem Seu próprio perfil pessoal Que ele publica aí Suas artes, certo? E isso aqui é bem importante Pro desfecho final Dessa história E bom A repercussão foi tanta Que um próprio membro Da Epic Games Respondeu as acusações Falando o seguinte Que a Epic Games Leva muito a sério As alegações E está no processo De investigá-las Então a Epic Games Levou muito a sério Esse assunto E é claro A Epic é uma empresa gigante Ele tem sua própria equipe De designers Que cuida aí das skins Então se teve algum plágio Nessa história Foi culpa de algum designer Que não quis criar skin Foi lá e copiou desse usuário Mas é claro Já que são funcionários Da empresa A empresa responde por eles Então a Epic Games Acabaria respondendo Se tivesse um processo Nessa história toda Só que é o seguinte Manos Logo depois que essa história Bombou na comunidade do jogo O pessoal acabou descobrindo Que na verdade Essas imagens Foram manipuladas Como dá pra ver Esse é o perfil do usuário Que acusou a Epic Lá no site de artes Que eu tinha citado antes E ali no canto Tem supostamente A arte da skin do Taro Que ele tinha feito Antes dela ter sido lançada No Fortnite Mas o usuário Ding Dong Acabou descobrindo Lá no cache do Google Que na verdade O perfil dele Era diferente A um mês atrás Um mês atrás No começo de março Esse era o perfil do usuário E não tem ali O desenho A arte da skin do Taro Então de algum jeito Ele fez com que Sua arte do Taro Tivesse sido feita Muito tempo atrás Mas na verdade Foi criada Nesse último mês Tá ligado? Eu não sei Talvez ele mexia Nos arquivos do site Eu não entendo disso Então eu não posso falar aqui Mas todo mundo Acabou acreditando Na sua história Porém o usuário Ding Dong Revelou toda Essa farsa E logo depois disso Esse usuário Que acusou a Epic Acabou excluindo tudo Que tem a ver Com esse assunto Da internet Até seu perfil Lá no site de artes Não está mais disponível Ou seja O cara foi descoberto E ele acabou se escondendo Mas É um assunto muito sério E pelo que falaram aqui Eu não tenho certeza Se tratava de uma criança Tá ligado? Entre 12 e 15 anos Mais ou menos E manos É um negócio muito sério Você acusar uma empresa De plágio Tipo assim É uma parada seríssima Na verdade Acho que até se trata De um crime Tá ligado? Eu não sei se a Epic Vai continuar falando Desse assunto Porque já meio que Se encerrou Mas a Epic Tem um motivo De sobra Para processar Esse usuário Porque ele acusou a Epic De plágio E ele vai lá E inventa A arte dele Que foi criada Muito antes O cara fez uma fake Da história toda Com certeza Ele ia se dar muito mal Se a Epic Resolvesse entrar a fundo Nessa história toda Mas por enquanto A Epic Games Não se pronunciou mais Sobre esse assunto Eu achei essa notícia Bem interessante E queria compartilhar Aqui no vídeo Para saber o que vocês Pensam sobre o assunto E tipo assim Eu acho que é uma das primeiras Polêmicas do Fortnite Que não tem a ver Com as danças do jogo E sim com uma skin Mas vamos ser bem sinceros O cara foi muito burro Inventar essa história toda Com os Epic Games de plágio E pensar que não ia ser descoberto Não deu nem um dia Na verdade Foram algumas horas O pessoal já descobriu Que na verdade Foi tudo inventado Foi tudo fake Tá ligado Esse assunto meio que explodiu No último dia A galera comentou muito Sobre isso Mas não deu muito tempo Ele já foi descoberto E ele pode se ensinar muito mal Se a Epic Games resolver Entrar a fundo Nesse assunto todo Enfim Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Se você já caiu Numa notícia feca Do primeiro de abril Porque muita gente Está compartilhando fake news Então tomem cuidado Para não ficarem iludidos É tudo trollagem E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas notícias e novidades E para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles A respeito do helicóptero E também o que eles estão pensando O que eles esperam Do novo item Do arco explosivo Que será lançado Nessa semana Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí E aí E aí